Comece desenhando um círculo oval para a cabeça do lobo. Em seguida, adicione um círculo menor para o focinho, conectando a cabeça com uma linha curva. Desenhe um oval alongado para o corpo, conectando a cabeça. Adicione detalhes ao rosto do lobo. Desenhe duas orelhas triangulares na parte superior da cabeça e adicione olhos ovais logo abaixo das orelhas. Em seguida, desenhe um nariz em forma de coração na extremidade do focinho e uma linha curva para representar a boca. Desenhe quatro pernas curtas e musculosas saindo do corpo do lobo. Certifique-se de incluir detalhes como patas e garras. Em seguida, desenhe uma cauda longa e peluda saindo da parte traseira do lobo. Adicione detalhes à pelagem do lobo. Use linhas curtas e inclinadas para representar os pelos do lobo em todo o corpo, criando uma aparência peluda e texturizada. Refine os detalhes do desenho do lobo, como os olhos, boca e nariz. Você também pode adicionar sombreamento ou realces para dar profundidade e dimensão ao desenho. Apague linhas desnecessárias e faça ajustes finais no desenho do lobo. Se desejar, você pode colorir o desenho usando lápis de cor, marcadores ou qualquer outra mídia de sua escolha. Decida se você quer usar lápis, canetas, giz de cera, aquarelas ou outro material de desenho. Escolha o que você se sentir mais confortável ou quiser experimentar. Decida o que você quer desenhar. Pode ser qualquer coisa, desde um objeto simples até uma paisagem complexa. Escolha algo que você goste e queira desenhar. Observe o objeto ou tema que você escolheu para desenhar. Preste atenção aos detalhes, as formas, as cores e as texturas. Isso vai ajudar você a entender melhor o que está desenhando. Comece com um esboço leve e solto das formas básicas do objeto ou tema. Use linhas simples e suaves para criar uma estrutura básica do desenho. Isso vai ajudar você a posicionar corretamente os elementos do desenho. Depois de criar o esboço básico, comece a refinar os detalhes do objeto ou tema. Adicione mais linhas e formas para criar uma representação mais precisa do que você está desenhando. Tenha paciência e vá devagar, ajustando o desenho conforme necessário. Use lápis ou outras técnicas para adicionar sombras e texturas ao seu desenho. Isso vai ajudar a criar profundidade e realismo ao seu desenho. Observe as áreas mais escuras e mais claras do objeto ou tema e tente reproduzi-las em seu desenho. Adicione os detalhes finais ao seu desenho, como linhas finas, pontos ou pequenas áreas de cor. Isso pode ajudar a aprimorar o seu desenho e torná-lo mais completo. Assine o seu desenho com seu nome ou iniciais para identificá-lo como sua obra de arte. Espero que gostem. Compartilhe e deixe o seu comentário. Dá um like e não se esqueça de inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto